Nesta quarta-feira o Grêmio Barueri enfrenta o América. O técnico Giba acerta os últimos detalhes para a partida onde o time busca a primeira vitória na Série A2 do Campeonato Paulista. Pela Série A2 do Campeonato Paulista o Grêmio Barueri joga em casa nesta quarta-feira contra o América. No último treinamento da equipe antes da partida muita conversa. O técnico Giba reuniu todo o grupo. Falou, apontou, gesticulou. Os gestos, as conversas do técnico Giba com o elenco tem um único objetivo. Levar o Grêmio Barueri a primeira vitória na competição. Ele passou para a gente o posicionamento que queria que a gente fizesse e acho que vai dar certo para si porque são jogadores inteligentes e jogadores experientes. Então a gente conversando tudo dá certo. É mais fácil você conversar do que trabalhar uma hora e meia, duas horas e não dá certo. Mas com a conversa sempre dá tudo certo. Dessa forma que você vai moldando a equipe, que você vai aperfeiçoando o posicionamento dos atletas. É dessa forma que eles vão ganhando uma melhor noção da característica do companheiro que está ao seu lado. Eles vão ganhando uma melhor noção da necessidade de se ter um entrosamento e de estar atento aos pequenos detalhes de correção. Com dois empates em duas partidas, a equipe sabe que não pode deixar escapar mais uma oportunidade de conquistar a primeira vitória. A ansiedade pela primeira vitória é grande. A gente vem de dois empates, um jogo fora, um jogo em casa. E dessa vez a gente tem que entrar em campo pensando somente nos três pontos. A gente está almejando chegar entre os oito. Tem que começar desde já essa arrancada. Agora nós vamos buscar diante do América, diante desse difícil confronto que nós temos, a primeira vitória nossa dentro do campeonato. É fazer o campeonato jogo a jogo. Passo a passo, adversário a adversário. Não é diante de um campeonato extremamente difícil e competitivo. E ative o campeonato extremamente difícil e competitivo.